Quando eu não estiver mais aqui, lembre-se deste vídeo, não é uma despedida, mas quando eu não estiver mais aqui, lembre-se das boas ações que eu fiz, das frases vindas do coração. Lembre-se dos momentos bons que vivemos, dos sorrisos e brincadeiras, dos puxões de orelha que eu te dava, só porque eu sentia muito a sua falta quando não aparecia, lembre-se dos momentos que você me procurava para desabafar e às vezes eu não podia te abraçar porque eu estava longe, mas te acolhia com amor e carinho, eu não quero que sofra por mim. Lembre-se que nós amamos muito e vivemos felizes, não vista preto, não fique de luto. Lembre-se que eu sempre amei a vida e quero que viva a sua. Continue sua missão, pois se eu não estiver mais aqui é porque já terei cumprido a minha. cor da esperança, a minha cor preferida. Diga a todos que me chamam de anjo que eu estarei cuidando deles, aos meus inimigos diga que eu venci, porque eu estarei perto do Senhor, pois sei que Deus perdoará os meus pecados com misericórdia, pois sou miséria, mas Deus é amor. Lembre-se que eu só me antecipei, pois um dia iremos nos reencontrar. E aí E aí E aí E aí E aí E aí